Salve Maria, salve José! Você está precisando de uma grande graça na sua vida? Uma grande graça, um milagre na sua vida? Então veja esse vídeo. Esse vídeo é pra você. Eu vou falar um pouquinho sobre o Carla Coutis, nosso beato Carla Coutis, e você vai entender por que eu fiz essa chamada de uma grande graça e de um milagre na sua vida. Pelo seguinte, a mãe do Carla Coutis teve um sonho com o próprio filho, com o Carla Coutis, depois de sua morte. E o filho revelou pra ela em sonho, em breve eu vou ser beatificado, e logo depois serei canonizado. E a mesma mãe, na última semana de vida de Carla, teve um sonho com São Francisco. E São Francisco revelou pra ela que o filho em breve morreria, mas seria um alto grau de glória no céu, ocuparem um alto lugar na igreja, uma grandiosidade na igreja. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso já está se cumprindo. Esse sonho que a mãe do Carla teve, em que ele disse que ele viraria beato, se aconteceu, se realizou, e agora o próximo fato, que ele vai ser canonizado, eu não tenho dúvida que isso acontecerá, e acontecerá em breve. Olha só o novo tufão de glória que está acontecendo, assim como uma Santa Teresinha, que quando ela morreu, começaram a surgir fatos prodigiosos em toda parte, foi um tufão de glória por toda parte, e foi um fato sucedendo atrás do outro, coisas mais espetaculares e maravilhosas possíveis. com o Carla Couto está acontecendo no nosso século a mesma coisa. Nós estamos tendo a grande graça de poder presenciar, de ver no tempo, deste grande, deste grande, deste grande jovem, que, nossa, quantas coisas tem realizado. O milagre dele foi aqui no Brasil, da beatificação, para quem ainda não sabe, não viu, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo, e aparenta que o Beato Carla tem um grande carinho pelo Brasil. Ele morreu no dia 12 de outubro, o seu corpo está agora sob os cuidados de padres brasileiros, e o povo brasileiro tem mostrado uma grande devoção ao Beato Carla Coutos. E eu acredito muito que nós temos essa grande graça, essa grande ligação com Carla Coutos, e se nós pedirmos, pedirmos as graças que necessitamos, ele vai interceder. Se você está precisando de uma grande graça, de um grande milagre, peça ao Carla Coutos. Ele já tem realizado fatos maravilhosos aqui no Brasil. Veja aqui um outro vídeo que eu postei no canal, de alguns fatos maravilhosos, milagres, que tem acontecido no Brasil por intercessão do Beato Carla Coutos. E ele, como sonho, ele revelou para a mãe, que em breve ele vai ser canonizado, ou seja, em breve ele vai se tornar santo, e em breve vai ter mais um milagre a favor dele, cabe a nós pedirmos. Cabe a nós pedirmos. Se ele falou que ele vai se tornar santo, e ele já virou Beato, como ele tinha dito, e vai virar santo, cabe a nós pedirmos. Aqueles que estão realmente necessitando, entregue-se ao Carla. Peça, peça. Eu estou colocando aqui embaixo uma oração, a coroinha para pedir graças ao Carla Coutos. Reze. Reze ela com fervor. Reze ela um dia. Faça uma novena rezando essa coroinha. Reze um mês pedindo a graça que você tanto necessita. Um milagre na sua vida que você está precisando. Peça ao Carla. Ele, mais do que ninguém, ele que demonstra tanto amor e carinho pelas almas, e tem, como São Francisco disse, sem sonho para a mãe dele, ocupa um alto lugar no céu. Ocupa um alto lugar no céu. Cabe a nós, então, pedirmos que ele há de atender, igual ele está atendendo. Igual ele está atendendo. E aqui eu também deixo uma sugestão que o padre Marcelo Tenório, o vice-postulador da sua causa de beatificação, ele deu como exemplo. Quando ele foi orientar uma pessoa que queria uma graça, ele falou o seguinte, olha, então faça uma promessa para o Beto Carlo, para o Carlo, dê mil folhetinhos para ele. Dê mil folhetinhos pela sua causa. E assim também eu dou essa sugestão. Repassa a sugestão do padre Marcelo. Você, peça a sua grande graça. Peça um milagre que você está necessitando. Reze as orações dele. Vou colocar aqui, oração aqui embaixo. Reze a oração. E faça a promessa. Olha, eu conseguindo essa graça, eu vou distribuir mil folhetinhos do Carla Coutes. Olha, eu vou imprimir mil santinhos, coração e vou distribuir. Olha, eu vou imprimir mil folhetinhos com a vida dele e vou distribuir. Eu vou fazer um apostolado por ele. Olha, eu vou criar um grupo no WhatsApp para ele. Eu vou criar um grupo, um canal no YouTube que vou falar sobre ele. Eu vou criar uma página no Facebook, no Instagram, no Telegram. Eu quero divulgar a vida dele. Faça esse combinado com ele. Divulgue a vida dele. Porque mais pessoas e mais pessoas vão conhecer ele. Vão se sensibilizar. Que história é marcante. Quantos exemplos. Quantas lições. Então, o que é que vocês pedirem? Você fez de uma grande graça, de um grande milagre? Peça ao Carla Coutes. Ele vai. Ele está querendo realizar. Mas precisamos pedir. Precisamos nos entregar. Precisamos colocar as nossas causas nas mãos dele que ele vai interceder. Aqui é um pedido. Faça isso. Faça isso. E assim como ele já fez um milagre dele de verificação aqui. Por que não o milagre da canonização não pode ser aqui? Por que não pode ser com você? Basta que peçamos. Peço para você também que compartilhe esse vídeo. Para que mais e mais pessoas vejam esse vídeo e possam rezar ao Carla Coutes. E ele possa realizar mais graças. Mais milagres. Para que cada vez ele seja mais conhecido. Cada vez ele seja mais amado. Cada vez mais ele seja um modelo. Seja um exemplo. Cada vez mais seja pedido a sua intercessão. Então esse é o objetivo do vídeo. Peça a sua graça. Peça o seu milagre ao nosso Beato Carla Coutes. Para que em breve em breve, assim como ele revelou nós possamos chamar ele de Santo Carla Coutes. E que seja nossa, seja um motivo de muita alegria. Vai ser assim como tem sido a beatificação dele uma grande festa uma grande alegria também vai ser a canonização. Beato Carla Coutes rogai por nós.